Olá pessoal, hoje eu estou passando para conversar um pouquinho com vocês em relação a Keilite Esfoliativa. Keilite Esfoliativa é uma doença crônica de etiologia multifatorial que está atingindo muitos pacientes, principalmente agora no período de pandemia. Eu tenho recebido muita procura, muitas mensagens para tirar dúvidas, esclarecimento, formas de tratamento e eu quero deixar registrado que cada caso é individualizado, porque depende do tipo de Keilite, da forma como essa Keilite foi instalada e como esse paciente responde a diferentes formas de tratamento. Eu peço que todos vocês que tenham dúvida ou que queiram conversar comigo em relação aos casos clínicos entrem em contato pelo WhatsApp que vai estar especificado aqui no final deste vídeo para que a gente possa resolver esses problemas a contento, de maneira adequada, especificada, caso a caso. Eu peço desculpas se eu não estou conseguindo dar conta de todas as respostas Eu preciso, muitas vezes, de ouvir o paciente, de fazer um exame clínico criterioso e muitos pacientes estão me procurando até fora do Brasil. Eu não falo, eu preciso de uma tradução simultânea para que eu possa resolver os casos de maneira científica e especializada. Eu agradeço a procura, eu espero resolver todos os problemas e aguardo o contato de vocês o mais breve possível. Muito obrigada e fico no aguardo.